Já posso ir embora? Lambaçaia mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode Vem mulher, vem O jogador pro lado e pro outro na via Vim nessa vida pra baixo e pro alto Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que Rebite rá, rá, rá Rebite rá, ei, ei Lambaçaia tá mandando Com a vossa e regrim Ela esfrega pé Ela esfrega, 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 esfrega Esfrega perereca Ela esfrega, esfrega Esfrega perereca Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Olha o bigode bebê Vem, vem, vem O bigode infinito Tony Calvin Klein Bota, 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 bota nela Bota, 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 vem, 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 vem Bota, bota, bota nessas malandras Bota, bota, bota nessas malandras Bota, bota, bota nessas malandras Bota, 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 bota nessas malandras O perereca não pode parar, o perereca tem que balançar O perereca não pode parar, o perereca tem que balançar E delícia, bebê! Lombaçaia! Ei, 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 ei Lombaçaia! Que delícia, que delícia, ei!